Segundo estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo, a volta ao serviço ativo do servidor público posto em disponibilidade denomina-se aproveitamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 47 Aproveitamento é a volta ao serviço ativo do servidor público posto em disponibilidade.